Música Bora pessoal Seja bem vindo a mais um vídeo do canal Ô pessoal Nós que somos pescadores Passamos por coisa hein E carrapata Principalmente né Que a gente está na beira desses açudes Onde tem capivara, cavalo, boi, vaca né E os carrapatos vai E os carrapatos tem né Não fui nenhum ali moço Meu Deus Foi eu, velho Cisa Tião pescador PC Rapaz Pensa aí Eles Todo mundo falando Achei carrapato aqui, achei carrapato aqui Eu não tinha achado nenhum né Quando eu fui pesquisar direito Moço Já achei três aqui pessoal Eles é bem miudinho Eles é Tipo uma lêndia Minúsculo mesmo Pra você achar Você tem que ó Devagarzinho Você vê um trezinho Você olha Você puxa É um deles Bem miudinho Rapaz E aí já tirei três ontem Quando é hoje já tirei outro E agora eu estou achando Que é o carro Que está empesteado Meu Deus Comprar a bolsa ali Para jogar no carro Ê pessoal Carrapato é problema Viu Nós que andamos na beira Dessa lagoa Dessas lagoas aí Que tem carrapato E agora com esse negócio De carrapato De capivara Esse piolho da capivara aí Está dando essa febre Miraculosa Será como é que fala Esse negócio aí pessoal O cara tem que ficar esperto Não é brincadeira não Comprar bofo Quando você for assim Para um lugar Pescar Vai entrar dentro do mato E tal Comprar bofo Joga na roupa Joga no corpo Joga na roupa É o bofo O bofo eles Repelente não adianta Que eu meti repelente Ainda peguei Mesmo com repelente Os carrapatos entram Tem jeito não O bobo é bofo Porque foi um Mas nós Meteu bofo Botou bofo Pensei Botou bofo na roupa Ele já é esperto Pescador velho Malandro né Aí botou bofo na roupa Botou bofo No corpo Passou bofo no corpo Não pegou um Um miudinho Um carrapato Não pegou E nós Tudo em peste O velho Cisa O velho Cisa Falou para mim Que ontem Tinha um carrapato Andando na cama dele Pessoal É brincadeira Andando na cama É brincadeira E eu acredito E eu acredito mesmo E eu acredito Que Velho Cisa É muito brincalhão Ele fica brincando No grupo Gente Eu manci com um carrapato Na ponta da língua Ei pessoal Eu estou com a mão coçando Eu pensei que eu ia receber dinheiro Quando eu fui ver Um carrapato Na palma da mão Mas ontem ele me falou E não estava brincando não Pessoal Ele acordou E tinha um carrapato Andando na cama Só falando em carrapato Eu começo a coçar Pessoal Misérico Eu começo a me coçar As costas Eu estou achando Que esse carro meu Está empesteado de carrapato Peguei três Quando eu já achei mais outro Eu vou comprar a bofa E botar no carro Então aqui Eu estou fazendo esse vídeo Aqui pessoal É Para dizer que Nós pescadores Temos que prevenir as coisas Principalmente esse carrapato Prevenir O bofa a fujenta Já está aprovado Que o bofa a fujenta Que o PC colocou E afugentou Então quando nós vamos Para o mato Assim pescar Que sabe que tem carrapato Mesmo que não souber Mas que vai Vai Onde é uma represa limpa Mas você sabe Que tem cavalo Onde tem cavalo É que tem carrapato Tem cavalo Ou tem capivara É Bota bofa Mete bofa na roupa Que você vai vestir Para pescar Mete bofa no corpo Mete bofa no cabelo Assim ó É Então é isso aí pessoal Hoje eu estou aqui De boa De boa sim né Não estou pescando Mas eu vim aqui trabalhar Eu estou aqui no lugar pessoal Esperando um amigo meu aqui Que a gente vai trabalhar Dar uma trabalhada Porque a vida é assim Temos que trabalhar né Então é isso aí pessoal Esse vídeo Foi informativo Só Para dizer Dos carrapatos né Estou coçando todo aqui Só em falar o nome Carrapato Eu já estou me coçando Então valeu pessoal Obrigado a todos aí Eu vou fazer um vídeo Na barragem Sinal de semana agora Pescando as piranhas Viu Então valeu pessoal Já sabe Vou pescar Bota bofo na roupa Bota bofo na roupa Carrapato não é brincadeira não Valeu pessoal Deus abençoe a todos Fui Bota bofo na roupa 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 Bota bofo na roupa